A Preciate é uma delícia, Felipe, todos os dias tem aquele cardápio super variado, gostoso, né? Com certeza, todos os dias. Ó, gente, massas maravilhosas, olha que delícia, rondele, lasanha, ai, que tudo de bom. Dá uma olhada nesse miolo de alcatra, molho madeira. Olha que molho madeira consistente, gostoso, hum, dá até água na boca, Felipe. Nem falha. Salmãozinho todo dia? Todo dia, todo dia temos esse salmão delicioso aqui na casa. Olha, gente, olha que buffet enorme. Fora aqui, ó, que eu te mostrei, tem esse buffet enorme, muita variedade de salada. Felipe, a gente pode também reservar pra fazer evento à noite aqui, né? Isso, a gente também funciona à noite pra fazer casamentos, festas. Ah, que legal. E aí eu posso contratar com tudo, tudo buffet, eu escolho o cardápio, vocês fazem e já fica tudo prontinho. Exatamente. É só vir com a galera. E só procurar o Edira aqui, nessa parte de eventos. Tá, gente, ó, fora tudo isso que eu te mostrei, tem a parte ali da churrasqueira, que tem aquela picanha todos os dias também, né? Temos sim, maravilhosa essa picanha aí. Hum, delícia. Então aproveita, passa o endereço pra gente, Felipe. É Rua Prudente de Moraes, 767. Qual que é o telefone daqui? Aqui é 3422 9670. Aprecie a arte, uma delícia. Aprecie a arte, uma delícia. Obrigado.